Então rapaziada, estamos desvortos aí, fazeremos carreteiro, acho que não, ai, 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 não postei mais vídeo aí porque tô parado, tô em casa aí parado, se minha carteira tá vencida, minha carteira tá vencida e eu não passei no psicotécnico, olha, não dá pra acreditar, nunca reprovei no psicotécnico na vida e agora reprovei isso, decide ainda. E aí eu marquei, consegui marcar pra quinta-feira que vem só, aí vamos ver, quinta-feira que vem tem que fazer de novo. E aí que é só, mas dá pra cá não deixa. E aí é muito massa cruzar a marcha nesse caminho aqui, sentado. E aí eu vou levar ali na borracharia ali, caminhão pra mexer nos pneus, calibrar, coisarado, né. E aí eu tô vendo, eu vou ver com o março depois certinho, se eu acho que daí eu vou pra casa, já que eu não vou fazer nada essa semana. E aí viajar não posso, eu vou poder viajar só semana que vem. Não, na verdade só quando a carteira chegar. E aí... O meu exame, meu, o psicotécnico vai ser só quinta-feira de vem, duas semanas, volta, uns anos, assim, né. E aí eu vou ver com o março aqui, não precisa de ninguém, eu vou pegar, eu vou pra casa. Meu pai, faz quatro meses já que eu não vou pra casa. E aí eu vou pegar umas quatro meses já. Ah, eu quero ver com Deus. Eu vou te ver melhor pra entrar nas esquilas. Eu vou ver, tuve. Eu vou te ver melhor pra entrar nas esquilas. Ó, mas tem pressão esse 124? Vocês não tão ligado na pressão que isso aqui tem. Tá, mas voltando ao assunto. Daí eu vou ver com o março. Se não precisar mais de mim essa semana, eu vou pra casa. Daí o Ricardinho tá descendo hoje já. Eu vou ver pra ir com ele já. Eu vou ver pra ir com ele. Espaço, passo. Passo porque eu vou bem devagarzinho. Só curtinho. Daí semana de meia, amor. Ficarona pra vim onde mais tem. Sem marmada. É, vamos ver. Daí hoje vamos passear de careta por enquanto. Eu tava indo. Tava indo pra ir pra lá, esperar lá. Eu tava indo esperar lá, né? Sabe, cara? Lá no arde, lá na... Eu acho que até umas 5 da tarde eu chegava até ali. Puxa a morte. Daí. Tava que tu firme eu cruzando de margem. Já consegui o cidade, né, Tain? Aham. Sabe, achei que você trouxe? Não. Eu acho que eu não sei o cidade. É. Não tem. Eu não sei o dia, mas eu não falo. Tchau. Já passou. O que você fez agora pra mim? Olha o trem vem surgindo por trás das montanhas Esperar o trem aqui é pra fuder né Guardela? Tá louco, cara! Vamos o trem, passa! Tá com a linha, tá já carregando a coisa que vai enxergar Além de roubar a carga da gente, fica atrapalhando nós os trajarendo Temos aí o carrimeiro do disque Só padeando O limpador não funciona O cabelo arrancou as palhetas dele Pra que que nós vamos usar o limpador? Olha esse trem mais grande, já faz meia hora que tá passando esse trem e não acabou ainda Tem duas horas já É que ele tava enxergar, tava puxando o outro, ó É né Aí ó Para de... Engraffitado A gente tá ruim, né cara? É Ó A gente tá acabando, ó Tá vazio A cara de bate, tá Ó, acabou Vambora agora Dá pra usar ver se não tá vindo ninguém Hoje eu tô que nem manobrista Tô só levando caminhão pra arrumar, buscando caminhão do conserto Vai ali, vem aqui Cê tá doido, moço Ai, 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 ai Fui ali buscar esse aqui que tava pra arrumar o registro do tanque ali, que não tava passando diesel do tanque pro outro E agora eu tô indo lá pra casa de novo Um pouco tomar um banho, só esperar pelo Ricardinho Chegar pra nós vazar No centro do litoral Catarinense Eu não sei mais andar por lá, tu é doido Faz tanto tempo que eu não passo lá Ai, ai, ai Ai, vai mudar, velho Nossa, esse caminhão mesmo que o silencioso ele já dá uma estralada, velho, no cano Cê tá doido O Ricardinho é igual a esse aqui E é diretão ou mais ronca A passagem OHH Vai lá Vai lá Vai носitar Engrenhas E férias Ser tanta